Sempre foi assim, o senhor quase estragou tudo por causa do dinheiro. Você fala de barriga cheia, o Samir tem toda a razão. Você sempre teve tudo o que quis, viu, na hora certa, no momento certo. Você pediu um barco, eu te dei um barco. Você pediu um carro, você teve tantos carros que você quis. Essa sua roupa do corpo, o que você estudou, tudo, tudo foi com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro, a custa do meu dinheiro. Dionísio Azevedo que tinha como nome de batismo, Taufik Jacob, isso porque era filho de imigrantes libaneses que se dedicavam ao comércio. Seus pais eram Isaac Jacob e Rada Jacob, e seu nome se pronunciava como seu personagem em Os Imigrantes Tufik. Ele nasceu no dia 4 de abril de 1922, na cidade de Barro Preto, que hoje se chama Conceição Aparecida, em Minas Gerais. Ele e os irmãos logo cedo foram para Muzambinho, onde Dionísio fez o ensino fundamental. Com 15 anos foi para São Paulo. Já no interior demonstrava desejo de ser artista. Ia sempre ao cinema de sua cidade, e dizia a todos que logo iriam ver seu nome na tela. Em São Paulo frequentava a Igreja Presbiteriana do Brás, ao lado dos avós, e nos palcos da igreja fez suas primeiras apresentações. Procurava por todo lado como se aprimorar e foi parar no Instituto Nacional do Cinema, onde conheceu o cineasta Lima Barreto, que praticamente o adotou e é quem Dionísio chamava de grande mestre. Lima Barreto o levou para a Rádio Record, onde passou a trabalhar com radioator, e começou a usar seu nome artístico. Em 1950, se casou com a também atriz de rádio, Flora Geni, com quem viveu mais de 40 anos. Na década de 50 passou do rádio para televisão, sendo da primeira geração de atores, diretores e produtores. Dionísio foi responsável por levar o teatro para a televisão com grandes clássicos. Dionísio fez parte do elenco da primeira novela brasileira, Sua Vida Me Pertence, em 1951, que tinha nomes como Lima Duarte, Vida Alves e Lia de Aguiar no elenco. Na década de 60, trabalhou na TV Excélsior, onde atuou e dirigiu a novela de maior sucesso da emissora, A Pequena Órfã, que após a falência da emissora, foi comprada e reexibida pela Globo, em 1971. Em 1969, Dionísio viveu um dos piores pesadelos da sua vida pessoal, e também profissional, já que seu filho mais novo, Noel Marcos, que era dirigido por ele na novela Seu Único Pecado, na TV Record, foi atropelado enquanto passeava de bicicleta, e morreu em decorrência dos graves ferimentos. No dia 1º de novembro de 1969, a novela que tinha Suzana Vieira como protagonista, e tinha previsão de ter seis meses de exibição, foi interrompida com menos de um mês. Além de Dionísio, o elenco todo também ficou muito abalado. E em respeito à equipe, a novela permaneceu por mais uma semana apenas no ar, e foi encerrada às pressas com um desfecho prematuro criado pela autora, e o Dionísio teve uma licença de seis meses, dada pela emissora. Flora também ficou fora por alguns anos, se dedicando à família, o casal ainda tinha outro filho, Dionísio Jacob, e a religiosidade e projetos sociais, voltando às novelas em Apatota, em 1972, na Globo. Dionísio também atuou em Meu Pedacinho de Chão, em 71, e foi diretor do sucesso Jerônimo Herói do Sertão, na TV Tupi. Se transferiu para a TV Globo, onde foi contratado só como ator, e atuou em Dona Xepa, em 77. Mas seu nome ficou marcado para sempre na TV brasileira, quando interpretou Salomão Ayala, em O Astro de 1977. Seu personagem foi motivo de um grande mistério durante meses, e a pergunta era, quem matou Salomão Ayala? Dionísio ainda atuaria em Pai Herói, em 79. Em 1980, viveu outro personagem bastante lembrado, o Portuga, melhor amigo do menino Zezé e Meu Ped Laranja Lima, na Band. E voltou às origens, quando na novela Os Imigrantes, também na Band, em 1981, viveu o comerciante Tufique, que era casado com Rosita, personagem de Flora Geni, sua esposa também na vida real. O filho do casal, Dionísio Jacob, fazia o Jorge, que também era filho do casal na trama. Depois do sucesso em Os Imigrantes, voltou a Globo em outro grande sucesso, a novela Pompão, Beijo Beijo, onde Flora também trabalhava. Mas o casal dessa vez, não tinha relação na trama, se não apenas pai e mãe do casal vivido por Edwin Luiz e Elizabeth Savala. Dionísio se aposentou da TV na década de 80, e ainda fez alguns trabalhos no cinema. Flora fez sua última participação em novelas, com uma pequena participação em Pantanal, com a personagem Ana, em 1990. Flora, que na verdade se chamava Eugênia, faleceu aos 62 anos, em São Paulo, no dia 22 de dezembro de 1991, vítima de câncer no estômago. Já o último trabalho de Dionísio, foi o filme Eternidade, em 1995, gravado em Portugal, filme que foi lançado após sua morte. Seus grandes trabalhos no cinema foram os filmes O Pagador de Promessas, A Pequena Orfã, e Independência ou Morte. Dionísio faleceu no dia 11 de dezembro de 1994, em São Paulo, vítima de câncer, inicialmente diagnosticado no cérebro. Dionísio Jacob, o filho de Flora e Dionísio Azevedo, tem hoje 70 anos, e segue na ativa, como múltiplo artista, além de atuar, é pintor. Escreve histórias infantis, foi roteirista dos programas Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, foi o autor do programa Vila Maluca, na Rede TV, entre 2004 a 2006. Então, o que achou do vídeo? Se gostou, deixe seus comentários, seu like, e se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sino de notificações, um forte abraço, que Deus te abençoe.